Olá pessoal, eu sou a professora Tahera Santos, vamos lá continuar a nossa aula, né? Vamos lá continuar os nossos estudos aqui. Vamos agora para a aula de número 18 do oitavo ano. Como eu já falei para vocês, eu sou a professora Tahera Santos de Ciências, vamos lá começar a nossa aula de número 18 do oitavo ano e vamos continuar aqui falando sobre ciclo menstrual e a fecundação que a gente já estava vendo na aula anterior. Então, na aula anterior, a gente viu que a menarca diz respeito à primeira menstruação e ela marca o final da puberdade, o início da próxima etapa, que é a adolescência, e ela é um indicativo de que o corpo feminino está pronto para a fecundação. A gente viu que o útero, ele é composto por essas três camadas aqui, que é o endométrio, que é a camada mais interna, o miométrio, que é essa camada aqui do meio, e o perimétrio, que é essa camada mais externa, e no momento da menstruação, quem vai descamar, quem vai sair aqui, é essa camada mais interna, que é o endométrio. Então, esse endométrio, ele vai crescendo ao longo do ciclo menstrual, para que ele seja um ambiente confortável, caso haja fecundação e caso venha o embrião para ficar aqui guardadinho no útero. Mas quando essa fecundação não ocorre, o corpo precisa se desfazer desse endométrio, para que ele seja renovado no próximo ciclo. Então, a gente viu que o ciclo menstrual, ele dura, em média, 28 dias, né? O ciclo menstrual normal, ele dura, em média, 28 dias. Por que normal? Porque tem mulheres que têm essa variação no ciclo, tem mulheres que menstruam a cada 30 dias, tem mulheres que é a cada 40, tem mulheres que é a cada 26 dias, então, varia muito de mulher para mulher, mas o normal é que ele ocorra a cada 28 dias. E esse ciclo menstrual, ele é dividido em quatro etapas. A etapa que a gente chama de menstruação, que é o período de sangramento, que ele vai do primeiro dia do ciclo até o sétimo dia desse ciclo, em média também, porque tem mulheres que menstruam só três dias, tem mulheres que menstruam cinco, tem mulheres que menstruam dez, então isso daqui varia muito de organismo para organismo. Depois do período da menstruação, vem a fase que a gente chama de proliferativa, que é justamente a etapa em que a mulher está preparando aquele útero ali para receber o embrião. Depois da fase proliferativa, a gente tem a etapa de ovulação, que é quando o ovário vai liberar o ovócito para que haja a fecundação. E essa fase de ovulação, ela vai do décimo segundo dia até mais ou menos o décimo sexto dia. Então, esse período aqui que vai do décimo segundo até o décimo sexto dia, a gente chama de período fértil, que são os dias que provavelmente vai ocorrer essa liberação desse ovócito. Passou o período fértil, a gente entra na fase que chamamos de secretora, que é o corpo espera que o embrião surja ali, né, que ocorra a fecundação. E quando essa fecundação não ocorre, o corpo precisa eliminar toda aquela preparação para reiniciar o novo ciclo. Aí vai ocorrer o sangramento de novo e inicia-se assim um novo ciclo menstrual. E os hormônios que vão estar envolvidos aí nesse processo de regulação do ciclo menstrual são esses quatro aqui. O hormônio que a gente chama de folículo estimulante, que é o FSH, o hormônio que a gente chama de luteinizante, que é o LH, a progesterona e o estrógeno. E uma coisa que a gente viu que é muito importante que a gente entenda é que a menstruação é um sinal de que não aconteceu a fecundação ali naquele ciclo. Então, se não aconteceu a fecundação ali naquele ciclo, o corpo precisa se renovar. O sistema reprodutor feminino precisa se renovar para reiniciar o novo ciclo menstrual. Agora vamos lá continuar os nossos estudos. Vocês lembram qual era o tema da aula? O tema da aula é ciclo menstrual e fecundação. A gente já falou bastante aqui sobre ciclo menstrual, agora a gente vai falar um pouco mais sobre fecundação. Então, vamos lá iniciar esses estudos sobre fecundação aí. E o que é essa fecundação? A fecundação, quando a gente fala fecundação, a gente está dizendo que, finalmente, a célula reprodutiva masculina, que é o espermatozoide, conseguiu encontrar a célula reprodutiva feminina, que é o avócito secundário, e os dois se uniram, né, no processo que a gente chama de fertilização e vão dar origem a um novo ser, a um novo indivíduo. Então, a fecundação é o encontro do gameta feminino com o gameta masculino. E aqui eu coloquei essa imagem só para ilustrar. Tem aqui muitos espermatozoides que estão todos querendo entrar nesse avócito aqui. Então, enquanto a mulher libera um avócito a cada 28 dias, os homens, a cada ejaculação, liberam vários espermatozoides, mas somente um deles vai fecundar esse avócito. Vamos lá entender como é que ocorre esse processo de fecundação de fato. O que é que vai acontecer aqui? Esse espermatozoide, que ele é formado por uma região que a gente chama de acrossomo, que é essa daqui, que tem algumas enzimas que vão ali, ó, ajudar a romper essa barreira que o avócito tem, porque não é fácil entrar no avócito, não. Dá trabalho, de fato. Então, aqui, na parte da frente desse espermatozoide, a gente tem um acrossomo, que ele é cheio de enzimas que ajudam ali, meio que a romper, rasgar essa barreira que o avócito tem. Aqui tá o núcleo do espermatozoide, que é quem vai carregar toda a informação genética que a gente herda do nosso pai. E tem a cauda, que é uma estrutura que vai auxiliar na locomoção desse espermatozoide. Esse espermatozoide, ele precisa primeiro passar por essa corona radiata, que é uma estrutura que tá representada aqui, ó, por essa cor roxinha, que é a estrutura do avócito, que tá ali por fora, é a primeira proteção dele. E ela tem esse nome porque ela parece meio que uma coroa aí. Então, o espermatozoide, quando ele encontra esse avócito, primeiro ele tem que atravessar essa corona radiata. Passou da corona radiata, ele tem que vencer essa próxima zona aqui, que a gente chama de zona pelúcida. Essa zona pelúcida, ela é muito importante. Por quê? Porque ela tem duas funções que são essenciais. A primeira função, né, ela, ela, essa estrutura básica, na maioria dos mamíferos tem essa mesma estrutura. Então, ou seja, no ser humano, no cachorro, no gato, todos esses mamíferos têm o avócito com a estrutura bem parecida com essa. E essa zona pelúcida é uma região do avócito que ajuda a, na verdade, ela reconhece o espermatozoide da mesma espécie. Então, se por acaso fosse possível o espermatozoide de uma outra espécie entrar em contato com o avócito de uma outra espécie, ele ia reconhecer. Essa zona pelúcida iria reconhecer e não deixaria esse espermatozoide passar. E essa mesma função ela faz depois que o espermatozoide entrou. Depois que o espermatozoide conseguiu atravessar a zona pelúcida, ela se fecha e não deixa mais nenhum outro espermatozoide passar, porque só pode entrar no avócito um espermatozoide. Então, o espermatozoide conseguiu vencer a corona radiata, que é essa partezinha mais externa do avócito roxinha aqui, e conseguiu vencer a zona pelúcida, ele vai conseguir romper a membrana aqui do avócito e vai entrar de fato. Ó como tá esse espermatozoide daqui, ele conseguiu vencer a zona pelúcida, conseguiu vencer e romper aqui também a membrana desse avócito. Aí o que é que vai acontecer? Esse acrosomo, que é essa partezinha da frente que a gente já falou, ele vai se abrir, o núcleo do espermatozoide vai entrar nesse avócito, vai se juntar com o núcleo do avócito, por quê? A gente herda a informação genética do nosso pai, que vem do espermatozoide, do núcleo do espermatozoide, e a gente herda a informação genética que veio da nossa mãe, que vai estar no núcleo desse avócito. Então, quando o espermatozoide consegue romper, atravessar todas essas camadas aqui, ele se abre, o núcleo do espermatozoide se junta com o núcleo do avócito, ocorre o que a gente chama de fertilização. De fato, os dois se juntam, né, o núcleo do espermatozoide com o núcleo do avócito e formam um núcleo único, que vai ter a combinação das informações genéticas que vieram do nosso pai com as informações genéticas da nossa mãe. Então, feito isso, agora o espermatozoide, ele é descartado. Essa partezinha aqui, ó, da cauda, já não serve mais. A única função dessa cauda é conduzir o espermatozoide para que ele encontre o avócito. Quando esse espermatozoide encontrou o avócito, só entra esse núcleo aqui no avócito. O resto é tudo descartado, perdido, é degradado pelo corpo da mulher. E agora vamos lá ver como é que funciona esse processo de fecundação. Já adiantei um pouquinho disso na aula anterior, mas vamos falar mais especificamente agora. Então, na ovulação, que é o perino em que a mulher libera esse avócito para que haja fecundação, então há um rompimento aqui da membrana do ovário. Esse avócito, ó, as tubas uterinas, que são essas estruturas daqui, pegam esse avócito que foi liberado pelo ovário aqui. Esse avócito vai ficar aqui nas tubas uterinas esperando o espermatozoide vir e fecundar ele. Se o espermatozoide conseguiu chegar até ele, ó, como estão esses espermatozoidezinhos aqui. Se o espermatozoide conseguiu chegar até ele e fecundá-lo, aí a gente tem o desenvolvimento de um embrião. Aí essa celulazinha, que antes eram duas, né, antes era o espermatozoide e o avócito, se juntam e formam uma célula única. Essa célula única precisa se dividir para que ela dê origem às diversas células que a gente tem no nosso corpo. E esses processos de divisão a gente chama de clivagens, como tá escrito aqui. Então essas células começam primeiro a se dividir em duas, depois se dividir em quatro, mas todas grudadinhas ali no mesmo bolinho. Então essas células vão se dividindo em duas, em quatro, em oito, em dezesseis, em trinta e dois, até formar as milhares e bilhões de células que a gente tem espalhadas no nosso corpo. Então, ocorreram todas as clivagens. Esse, esse, essa estrutura que a gente chama de mórula, ela vai rolando aqui até chegar no útero. Quando ela chega no útero, ela gruda no endométrio, que é aquela camada bem espessa, que tá lá só esperando esse indivíduozinho chegar lá, essas células, essas células chegarem lá. Então, grudou aqui no endométrio, é o processo que a gente chama de implantação. Então, essa, essa ocorreu, essas divisões celulares e essa estrutura se implantou no útero, pronto. Ali ela vai se desenvolver e vai gerar o embrião, de fato, que vai dar origem ao feto. Então, aqui no útero, o embriãozinho vai se desenvolver, mas a fecundação ocorreu aqui nas tubas uterinas. Agora, vamos aprender um pouquinho mais sobre isso com esse vídeo que eu trouxe para vocês, que vai ser um jeito divertido de vocês entenderem todo esse processo de fecundação aí, tá? Está tão apertado, eu quero sair daqui! Quando são liberados, os espermatozoides têm uma maratona pela frente. Comparando conosco, é como se tivessem que percorrer uma distância maior, que é entre o Rio e São Paulo. O que que está acontecendo aqui? Muitos espermatozoides morrem na vagina. A região é muito ácida e as células imunológicas da mulher não matam apenas bactérias e fungos, mas também, sem querer, espermatozoides. Ainda bem que o sêmen é viscoso e denso. E nós somos muitos! Vamos, colegas! Enquanto os espermatozoides lutam para sobreviver, o óvulo desliza lentamente na direção das trompas de falópio. Durante o orgasmo, por exemplo, a vagina, o útero e o colo do útero se contraem ritmicamente. Dessa forma, a probabilidade do espermatozoide ser sugado para o útero é maior. Uhul! Isso que é viagem! Que pena! Acabou! Ainda bem que meu motor de navegação funciona! O esperma se torna mais líquido e os espermatozoides cada vez mais ativos. Eu confio na minha hélice turbo 3D e na minha sofisticada técnica de sacudir a cabeça. Os espermatozoides se orientam pela parede do útero. E nadam cada vez mais rápido. E agora? Para a direita ou para a esquerda? O truque que usam para identificar a trompa de falópio correta ainda é desconhecido. Direita? Esquerda? Não, direita. Os pelinhos nas paredes da trompa de falópio transportam o óvulo. O fluxo de fluido destes pelos ajuda o deslocamento dos espermatozoides. Sempre em frente! Muitos espermatozoides se perdem nas trompas de falópio. Mas pouco antes da meta, o óvulo ajuda na orientação. Ele emite prostaglandina. O esperma segue essa trilha química. Olha lá! Já posso ver! Já vou preparar minhas enzimas de penetração. A membrana que envolve o óvulo é formada por glicoproteínas. Os espermatozoides tentam perfurá-la. Estou chegando! E nesse momento mágico, um espermatozoide consegue penetrar. Ele se desprende da cauda e no mesmo instante, o óvulo fecha sua membrana. Os espermas restantes ficam de fora. Mas que droga! Então, pessoal, aí foi um jeito divertido de vocês entenderem como é que ocorre esse processo de fecundação. Coisas importantes que eu quero que vocês se lembrem. Aí no vídeo ela fica chamando a sala reprodutiva feminina de óvulo. E é o nome mais comum mesmo. As pessoas costumam chamar de óvulo. Mas esse não é o nome correto. Então agora que vocês já sabem que o nome correto é ovócito secundário, vocês só vão chamar disso agora. Tá bom? Combinado? Então, o ovócito secundário é a célula reprodutiva feminina. Ele só vira óvulo no instante em que ele é fecundado. Então naquele momento da fecundação a gente passa a chamar aquela célula de óvulo. Antes dela ser fecundada, a gente chama de ovócito secundário. Outra coisa interessante aí que passou no vídeo também. Eu falei pra vocês que a cada mês, na verdade a cada 28 dias, a mulher só libera um ovócito. Só que a gente tem que lembrar que as mulheres têm dois ovários. Isso quer dizer o que então? Já que ela só pode liberar, só libera um ovócito, né? Em regra ela só libera um ovócito. Então vai ter mês que só o ovário direito vai liberar. Então depois passou o próximo ciclo, o ovário esquerdo libera. Aí passa de novo o próximo ciclo, o ovário direito volta a liberar esse ovócito. Então fica alternando a cada ciclo um ovário diferente que vai liberar esse ovócito. Só que tem mulheres também que somente um ovário é funcional. Algumas mulheres somente produzem, só liberam ovócitos do ovário direito ou só liberam ovócitos do ovário esquerdo. Então cada mulher funciona de um jeito. Mas é importante que você se lembre, a cada 28 dias somente um ovócito é liberado. Só que tem algumas exceções que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas calma, tá? A regra é essa. A cada 28 dias somente um ovócito é liberado. E isso ali faz com que o espermatozoide fique pensando, né? Pensando só teoricamente falando, né? Dando aqui, fazendo a analogia. Então o espermatozoide ele precisa se encaminhar pra tuba que ele tem que apostar que é lá naquela tuba uterina que vai estar o ovócito. Pode ser que o espermatozoide vá pra tuba esquerda e o ovócito esteja na direita. Então aquele ali já se perdeu. Provavelmente ele vai acabar morrendo nesse processo. E aqueles que derem sorte, né? Que forem pro lado que tá o ovócito mesmo é que vão ter mais chance de fecundar aquele ovócito. Então, como eu já falei pra vocês, né? Somente um espermatozoide vai conseguir fecundar aquele ovócito. Depois que aquele espermatozoide entrou no ovócito ele se fecha e não deixa mais ninguém passar. Agora, se somente um espermatozoide fecunda o ovócito como é que os gêmeos nascem? Já pararam pra pensar aí do outro lado? A gente fica meio confuso, assim, pensando. Então, já que somente um ovócito tá liberado e que somente um espermatozoide fecunda esse ovócito como é que os gêmeos surgem? A gente vai ver aqui agora. Existem dois tipos de gêmeos. São os gêmeos que a gente chama de univitelinos e os gêmeos bivitelinos. Os gêmeos univitelinos são aqueles que são os gêmeos idênticos. Eles vieram da mesma placenta. Então, eles têm exatamente o mesmo DNA. E como é que eles surgem? Um ovócito foi liberado. Um espermatozoide foi lá e fecundou esse ovócito. Se formou o zigoto. Que é o que vem antes do embrião, né? Depois se transforma em embrião. No processo de divisão que a gente já viu que depois da fecundação essa célula começa a se dividir e continuar ali juntinha que são aqueles processos de clivagem. Acontece um erro que ao invés de continuarem juntas essas células aí elas se soltam. Aí nesse processo, quando elas se soltam elas dão origem a dois bebês que são idênticos. São iguaizinhos. Eles vieram do mesmo ovócito e do mesmo espermatozoide. Então, ou só nascem dois meninos ou duas meninas. Nesse caso daqui. Não tem como nascer o menino e a menina porque eles carregam o mesmo DNA. E quem determina o sexo é o material genético. A partezinha do DNA que vai estar no espermatozoide que vai determinar se vai ser um menino ou se vai ser uma menina. Então, se foi o mesmo espermatozoide o mesmo ovócito somente se dividiu ali no processo se separou nesse processo de divisão das clivagens então não tem como ser o menino e a menina. Ou são dois meninos ou vão ser duas meninas. Já os gêmeos que a gente chama de bivitelinos que são aqueles gêmeos de placentas diferentes aí é uma outra situação. O que é que acontece nesse caso? Por algum motivo a mulher ao invés de liberar somente um ovócito ela libera dois naquele ciclo. Então, já que ela liberou dois ovócitos cada ovócito vai ser fecundado por um espermatozoide diferente. Então, ocorre essas duas fecundações que vão dar origem a dois bebês que vão estar em placentas separadas. Aí, nesse caso pode ser um menino e uma menina sem problema nenhum. E esses irmãos que vão ser gerados esses irmãos que são gêmeos bivitelinos eles são irmãos como qualquer um outro que a gente tem, né? Que não é nosso gêmeo. Então, vai ser um irmão como qualquer outro. Não vão ter o mesmo DNA não vão ter as mesmas características muito provavelmente são aqueles irmãos gêmeos que a gente vê que são completamente diferentes um dos outros um do outro, né? Então, essa é a diferença. No caso dos gêmeos univitelinos é o mesmo espermatozoide o mesmo ovócito a diferença é que no processo de divisão celular essas células se desprendem e dão origem a dois bebês separados mas que são geneticamente iguais. E no processo de formação de geração dos gêmeos bivitelinos são dois ovócitos que são liberados naquele período ali e cada ovócito é fecundado por um espermatozoide diferente dando origem a dois bebês que vão ser geneticamente diferentes. E aí, pessoal vocês gostaram do que a gente aprendeu hoje? Foi muita coisa, né? A gente viu muita coisa sobre fecundação sobre ciclo menstrual e eu espero que de fato vocês tenham aprendido aí do outro lado e utilizem esse conhecimento na vida de vocês que é o mais importante. E por hoje a gente vai parar por aqui vocês vão parar comigo porque agora vocês vão ficar com os professores de vocês da escola de vocês podem aproveitar esse momento para tirar dúvidas façam as atividades corrijam junto com os professores e semana que vem a gente já tem um encontro marcado aqui. Então eu vou morrer de saudade de vocês mas semana que vem a gente se encontra de novo. Então continuem se cuidando aí do outro lado e semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau pessoal até a próxima aula.